E aí meus alunos, sou o professor Legueira, essa é a terceira parte do vídeo que vai ensinar como deixar seu monto muito mais rápido, observe aqui que a iluminação melhorou, olha só, dá pra ver os detalhes aqui, observe aqui que eu tô social, mas é até a cintura, da cintura pra baixo é chinelo de dedo mesmo, olha aqui, não é nem havaiana, é um outro chinelo aqui que eu uso, bem, vamos começar e logo de cara, você já vai instalar um programa e aí a gente vai continuar do slide da onde a gente parou, a gente parou nessa parte, quero instalar o pacote chumbum do Core, aí agora a gente vai abrir a central de programas e vai instalar um programa chamado BleachBit, que é o Ciclane do Linux e faz vários tipos de limpezas, como o próprio slide fala, já que os temporários do sistema, que com tempo com o espaço no HD, então é um programa muito completo, fácil de usar, logo de cara vamos fazer uma geral, fazer a limpeza, limpa tudo, vocês podem abrir a central de programas Ubuntu e pesquisa aí a BleachBit, pode ser essa central, pode ser a nova central que é da Gnome, né, tanto faz, você vai pesquisar, vai clicar nele e instalar, observe que ele já tem muitas avaliações na central de programas, então ele é muito utilizado, logo que você instalou, recomendo você já criar um atalho na área de trabalho, ele vai ter dois aplicativos dele que você pode escolher para abrir, você vai abrir o menu, seu menu aí iniciar, escreve aí a Bleach, ele tem dois, um, você vai marcar até certas opções, porque outras opções ele não pode fazer, porque as outras opções precisa da senha do root que é sendo seu usuário, então você normalmente utiliza os dois, um ele vai limpar navegadores, alguns programas, e o outro vai limpar pacotes que ficam temporários, coisas desnecessárias, ele faz uma limpeza mais completa em certas áreas, então os dois se complementam, você pode clicar, arrastar e soltar na sua área de trabalho, você cria o atalho aqui, quando você abrir ele a primeira vez, você tem que marcar que ele é executável, isso é uma questão do XFCE que é aqui, marcou que ele é executável, ele vai abrir normalmente, observe que o Bleach Beach root, ele vai pedir a senha do seu usuário, você coloca a senha, ok, observe que ele te dá várias opções para marcar, quando você for marcar na primeira vez essas opções, ele vai perguntar, você quer marcar mesmo, quer marcar essa parte, sim e não, então ele faz uma análise profunda, ele remove arquivos dessa história, arquivos de cobre de segurança, arquivos temporários, thumbs, apt é quando a gente vai instalar os programas, então ele vai limpar pacotes temporários, que às vezes está ocupando muito espaço, eu falo para vocês que a primeira vez que eu utilizei o Bleach Beach, ele deletou vários gigas no meu HD, muita coisa mesmo, porque tinha muito tempo que eu não fazia e eu não usava esse programa, então você vai deletar os programas de pacotes que estão temporários, sistema, desktop inválidos, arquivos temporários, cachê, tudo são coisas temporárias que ele pode limpar do sistema, esse espaço livre em disco, você pode até marcar, eu já fiz, só que ele demora muito, ele vai limpar espaço livre em disco, só que vai às vezes demorar uma hora só para fazer isso, então normalmente eu não deixo marcado, só a primeira vez que eu fiz, depois está tranquilo, então vale para a lista de documentos recentes, lixeira, memória, eu não marquei, porque ele parece uma mensagem, eu não achei legal a parte da memória, então são essas opções, você pode passar o vídeo e marcar igual, logo depois, você vai clicar aqui nessa lupazinha, ele vai analisar e vai verificar, olha só, eu já fiz a limpeza há pouco tempo, mas já reconheceu aqui, o do APT, 178 MB para deletar, mas aqui, 168 MB, mais 9 MB, então vai somando, a primeira vez que eu fiz, foi vários GB, muita coisa mesmo, depois que ele analisou, você clica no X aqui do lado, limpar arquivos selecionados, excluir, então ele vai fazer a limpeza, observe que ele é bem rápido, então como ali no próprio slide fala, ele é o famoso Cclean do Linux, que ele faz todo esse tipo de limpeza, terminou aqui, você fecha, e deixa esse tempo atrás para sempre você fazer ele, para você não esquecer, você pode fazer uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez no mês, você dá uma limpezinha no seu sistema, e tem o outro, e esse outro aqui, ele vai te dar outras opções, e ele não precisa de senha de usuário, observe que se eu marcar o APT aqui nele, ele vai parecer um erro, porque ele não tem permissão para limpar essas coisas, então não deixe marcado essas opções aqui de cima, daqui para baixo de Bash, o Firefox navegador já reconhece, lembrando que você marca todas essas opções, caso você armazene senhas no seu navegador para aumentar automaticamente, não marque essa opção, a de senha, com o resto você pode marcar tudo, aqui para baixo o Chrome, marca tudo, exceto senha, ele vai abrir, reconhecer o KDE, Conqueiro, o Office, tudo de arquivos temporários, algumas coisas do sistema, como eu disse, eu não marquei, porque no outro eu já marquei, que precisa de root, aqui se você marcar ele não vai fazer, porque não está autenticado, então você vai usar sempre os dois, uma vez que você marcou igual está aqui, você não precisa mexer mais nada, só clica no lupazinha e excluir, aqui para baixo também, tentando reboot, VLC, MediaPlay, então ele faz a limpeza completa, marcou essas opções, pode pausar o vídeo, se você está com alguma dupla, colocar igual, clica na lupazinha, ele vai analisar, observe que cada um deles vai ter um certo espaço, agora não tem tanto, porque normalmente eu faço toda semana, mas ele já reconheceu várias coisas para deletar, está vendo o que ele fala, quanto ele vai deletar, e depois disso, clica no x, igual no outro, excluir, terminou, limpou, pode fechar ele, já aprendeu como limpar os arquivos temporários, no slide aqui tem interface dele, mostrando ele aberto, e no próximo slide, eu falo aqui, depois, vai no menu iniciar, e acessa os programas inicializados no sistema, vamos saber o que cada um faz, escolher o que desativar, então essa parte bem legal, que você pode desativar, programas que são inicializados junto com o sistema, e que eu puxo a memória, e consumo também de processamento, então vamos ver quais que a gente pode desativar, e quais que a gente não pode desativar, que são padrões do sistema, mesmo o xfcel, o pacote mutu core, ele vem bem enxuto, ainda tem alguma coisa que você pode desativar, para deixar ele mais enxuto ainda, e na próxima imagem, ele fala, abre o menu iniciar, e você vai escrever, iniciar, e já vai aparecer, então abre o menu iniciar, escreve aqui, iniciar, e já aparece, seção e inicialização, ele vai ter várias abas, e você vai mudar aqui, para início automático de aplicativos, observe, que ele tem várias coisas que são marcadas aqui, tudo que está marcado aqui, são aplicativos, que inicializam junto com o sistema, e que alguns deles, precisam ser inicializados, vou te mostrar um exemplo, aqui a gente tem a rede, se você desativar ele, você não vai ter as opções de rede, então sem as opções de rede, você quer conectar o wi-fi, que eu utilizar as questões de rede, não vai funcionar, aí você olha aqui para baixo, tem esse xpad, que foi um programa que eu instalei, que é de anotações, como eu utilizo ele, e ele é leve, eu deixo ele marcado, porque sempre quando ele inicializa, ele abre, e fala as anotações, as coisas que eu anoto para fazer no dia, então me ajuda bastante para não esquecer as coisas, então ele fica marcado, agora, vamos ver outras opções aqui, ele tem mini aplicativo de fio de impressão, se você não usa impressora, por que você vai deixar isso aqui marcado? Só se você utilizar o seu computador, se você não utiliza, você pode desmarcar ele, futuramente, quando você for utilizar a impressora, é só você lembrar que você tem que marcar aqui de novo, vai ter essa opção aqui, que é o notificador de atualização, ele já fala aqui, ele verifica automaticamente, deixa eu até expandir aqui, se há atualizações disponíveis, isso daqui, ele vai puxar em média 13 a 15 MB de memória, você pode desativar como eu fiz, se isso não for te atrapalhar, o que ele vai fazer? Ele te avisa se tem atualizações do sistema, eu prefiro uma vez por semana, de vez em quando, você pode aqui, abrir seu menu iniciar, escrever atualizador, já vai aparecer o atualizador de programas, você pode até arrastar e botar uma talha aqui na hora de trabalho, e deixar aqui, sempre quando você quiser ver a atualização, você abre ele, então você não precisa de um aplicativo ali, já que se você já olha, não precisa de alguma coisa consumindo sua memória, mesmo que seja só 13 MB e 15, para quem tem pouca memória no computador, faz toda a diferença, então você pode desativar e deixar mais enxuta ainda. Bem, aqui deu a opção do NVIDIA, esse daqui, ele ocupa nem um MB de memória, porque ele é uma interfacezinha, que quando você vai estar na central de programas, e você vai instalar um aplicativo, ele permite que abra uma interface que apareça para você, e aquela hora que você coloca a sua senha, em modo gráfico, ou seja, você clica em instalar, vai pedir a sua senha, o que faz essa intermediação entre o programa e você autenticar com a sua senha, é para Skype, que ele é um de autenticação, aqui está em inglês, seria autenticação, então como ele não consome quase nada, e se você desativar ele, quando você clicar aqui para instalar um aplicativo, ele não vai conseguir, porque não tem esse intermediário que pede a sua senha, para que tenha privilégio para instalar o programa, então ele não precisa, se você abrir o seu monitor do sistema, aí pesquisar no menu iniciar, você pode até conferir as coisas aqui em processos, o que está aberto e o que não está, você pode escrever POU, e já aparece aqui, POU, KIT, GNOME, autenticação, ele só consome 276 KB, ele consome muito pouco, então ele está em execução, são as coisas iniciadas pelo sistema, vamos ver outro, tem a rede, a questão de som, se você desativar, eu já desativar e o som não pega, então isso aqui é uma coisa do sistema que precisa estar funcionando, e ele vai estar aqui consumindo um pouquinho de memória, se você olhar aqui, Pulse, olha lá, Pulse Áudio, 2,7 MB de memória, então o XFCE, esse pacote aqui, os aplicativos ficam em execução, quando ficam ativados, são coisas essenciais, e são coisas que são leves, então ele consome pouco, se você te tirar isso aqui, te inicializar pelo sistema, o som do seu computador não vai funcionar, você pode desativar, testar e depois ativa de novo, só que ele consome muito pouco, o update, só esse update consome por todos os outros, que é 13 a 15 MB, então se esse aqui de baixo consome 2 MB, o outro consome nem 1 MB, e somando todos esses aplicativos que fazem o sistema funcionar, o outro consome 13, o equivalente a todos eles juntos praticamente, então eu desativei o outro, e só deixa o essencial que consome quase nada, então já podemos conhecer como desativar, se você tem alguma coisa que você não conhece aqui, que é de um aplicativo como esse daqui, você pode desativar, porque às vezes os aplicativos, eles quando você instala, você pode reconhecer pelos que você instalou, eles automaticamente, alguns, botam para inicializar junto do sistema, aí você pode desmarcar aqui, sempre que você quiser alguma coisa, aqui para baixo vai ter um indicador de data e hora, que é importante, então se você desativar também vai interferir na data e hora, então concluímos essa parte de programas inicializados pelo sistema, é bom explicar esse detalhado para ter uma noção que você pode desativar para deixar mais enxuto, depois você pode fechar, prontinho, agora ajeitar a interface para ficar igual está aqui, vai ser no próximo vídeo, eu mostrei já nesse vídeo essas opções, porque achei importante mostrar isso para vocês, você ainda pode fazer algumas coisinhas para deixar mais enxuto ainda, desativar algumas coisas, fazer essa limpeza no seu sistema, e concluímos essa vídeo aula, na próxima vídeo aula vamos trabalhar a interface, entender como o plano de fundo interfere no consumo do computador, como o pacote de temas, de ícones, aparência, como tudo isso pode também melhorar, e você às vezes pode instalar um pacote de ícones que pode pesar um pouquinho mais, outro que pode deixar mais leve ainda, então tem como deixar ainda mais enxuto o chumbu do core, isso será mostrado no próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, ajude aí a comunidade de Guarapá, porque é uma comunidade livre, essa aula é gratuita, e ela tem uma licença aberta, essa licença não é fechada, você pode baixar, você pode compartilhar, você pode usar na sala de aula, você pode usar em um curso, na escola, a única coisa é só acreditar que é na comunidade de Guarapá. E aí meus alunos, sou o professor Lerreira, e hoje vamos aprender a como baixar vídeos no YouTube, vamos apresentar aqui 4 programas incríveis que você pode utilizar no Linux Ubuntu, ele se chama YouTube-DL, isso mesmo, abre na sua central de programas no Ubuntu e clica em instalar.